E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD ATTACK, AV8B NAD ATTACK, também conhecido como C-HELLER. Eu estou postando esse vídeo aqui, o título deve ser alguma coisa como AGM-65F. Estamos no mês de agosto de 2021, no mês passado houve uma atualização no DCS para o C-HELLER e eu estava ocupado com outros vídeos e não foi possível lançar esse vídeo. Como já tem outros vídeos dos parceiros do DCS em português, você já deve ter uma noção. Por isso, eu vou fazer uma postagem, talvez mais de um vídeo, do AGM-65F aqui para o C-HELLER. Por isso, deixa eu só carregar a missão ali. Não, 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 deixa eu só passar pelos controles. Ah é, pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu ouvi dizer, não, pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. O que eu ouvi dizer, pelo que eu ouvi dizer, não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Onde está você? Atualização. A mudança básica é o seguinte, na hora de lançar o AGM-65, você não vai poder usar as telas do TGP, que é o pod de imagem e o Maverick ao mesmo tempo. Só isso, só isso. Por isso, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ponto de procedimento, acho que é isso aqui. Ah, é isso aqui, é só, pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Vai, traduz. Traduziu? Já, já traduziu. Aqui tem a explicação do administrador do Rasban lá, explicando as modificações, por que fez, aquele negócio, pessoal. Como eu falei, vocês têm de ler, vocês têm de parar de ser preguiçoso. Vocês têm de ler, como todo mundo que precisa de alguma coisa, tem de ler, nada de ficar, essa coisa de comer coisa mastigada dos outros, não. A gente tenta mostrar ali, só como se faz as coisas, mas basicamente ele está aqui explicando tudinho, o que vocês têm de fazer e por que eles fizeram isso. Por isso, bora lá, bora carregar a missão lá. TCS. Ah, é, deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu vou fazer o vídeo da seguinte maneira. Usar o TGP e a tela do Maverick ao mesmo tempo, não é possível, mas você pode usar o DMT no modo de sensor para localizar o alvo. Porque o objetivo do TGP é você lançar o sensor para um local e visualizar a área e localizar o alvo. Mas se você for pensar bem, aqui no DCS, a ideia é deixá-lo o mais realista possível. Você não vai chegar no campo de batalha, seja ele onde que for, e vai começar a atirar em tudo que vem no solo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o DMT no modo TV para visualizar o alvo. E vamos usar o JTAC. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Em relação ao Maverick, só mudou isso. Ou seja, usar o pod e a tela do Maverick junto não é possível. Então, o que é que nós temos? Onde eu estou com o mouse aqui, ó. Cage em cage é para carregar essa tela aqui do Maverick. Esse, ixi, eu tenho que mostrar lá nos comandos. Ixi, está difícil, hein? Bora aqui, para ficar mais fácil. Estou fazendo confusão. Estou fazendo confusão. Deixa eu mostrar os comandos aqui, deixa eu ver aqui, vamos recordar aqui na cabeça. O cage em cage é para você abrir a tela do Maverick do lado esquerdo, no meu caso aqui, né? Cage em cage. É, esse comando aqui, que é Alt mais U, é para selecionar o Maverick. Esse comando é para você travar o alvo. E esse aqui é para disparar, né? É mais fácil que esse, impossível. O DMT, que é esse aqui, eu acho que é DMT TV, eu acho que é isso mesmo. Deu para pegar aí? Então, cage em cage, abre a tela do Maverick do lado esquerdo. Alt mais U, seleciona o Maverick. TDC da Alt, trava o alvo. Esse aqui dispara. E se você quiser mudar o sensor no solo lá para a TV, é esse aqui, ó. Esses comandos aqui, você tem que ter tudo na mão, ó. É, parceiro, a vida é assim mesmo, não é fácil não. DCS8, você sabe como é que é, né? E, opa, e está tudo aqui, não, no manual do Schuker. Não tem erro. Se bem que esse manual aqui está desatualizado. Deixa eu ver ele aqui. É, não, de 17 do 6. Mas mesmo assim, está desatualizado. Pelo que eu me lembro, ele estava tendo problema com o pessoal do Raziban lá para passar informação para ele atualizar o manual. Parece que o treino ficou 100% não. Mas é para outra história, pessoal. Sabe como é que é, né? Deixa eu mostrar a missão aqui. Estou achando que eu vou ter que fazer essa missão em mais de um pedaço, né? Porque eu vou ter que usar aqui com o DMT, depois com o TGP, e depois vou ter que mostrar o AGM e E também. Estamos aqui no Golfo Pérsico. Deixa eu ver aqui. Golfo Pérsico. Beleza, eu não vou levar o pod não, como eu já falei, né? Nesse vídeo aqui, eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo. Se bem que eu não vejo necessidade, né? O processo é o mesmo. Foque 1. Vai, vira. Tá bom assim? Então, temos aqui. AGM. Vai? Mostra. AGM-65F. Um canhão e outro AGM-65F. Só diminui isso aqui, que eu já estou lá no ar. E vamos usar o JTAC para ficar o mais realista possível. Você não vai sair por aqui dando tiro, né? Aqui temos um JTAC. Ele tem dois alvos na mira aqui. Deixa eu ver como é que ele está configurado aqui. Imortal. Que ele está próximo dos alvos, né? Invisível. A frequência do rádio é 1.3.3. É, o nome dele é DOGE. Eu tenho dois alvos travados. Alvo e alvo 2. O armamento é automático. Designação automático. Data link. Rádio. Não tem erro. Ah, ele não vai passar coordenadas. Ele vai passar o travamento dos alvos no modo T1, T2, T3. Aquele processo que existia antigamente, que ainda deve estar ativo aqui. Ainda nem olhei. Na verdade, depois que eu descobri isso aqui, eu já até esqueci aquilo. Porque aquilo lá de realista não tinha nada. Eu não estava acreditando que o pessoal ia deixar aquilo. Mas, finalmente, eles consertaram aqui. Eu até já postei vídeo no canal aí, pessoal. Quando você tem que ir usando o JTAC. Vamos carregar a missão aqui para liquidar essa história. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Eu falei que ia começar a doar só para a gente ganhar mais tempo. Viu, pessoal? Só mostrar uma coisinha rapidinha ali. Esse aqui é um dos alvos. Outro alvo. Esse aqui é o JTAC. Deixa eu ver se eu coloco nessa visão aqui. A letra Alt. Não. Está ventando? Está ventando. Eu não sei se vocês vão escutar aí. Alt mais C habilita o mouse aqui na tela. Então, do lado... Opa. Do lado direito aqui eu tenho um alvo. E do... Sai daqui, caminhãozinho. Pera aí. E do lado esquerdo aqui eu tenho outro alvo. O JTAC está aqui no meio. A princípio era para estar camuflado. Camuflado, o que eu digo, é deitado. Essas coisas, viu, pessoal? Por isso que eu falo. O JTAC é muito mal cuidado aqui. Esse pessoal do DCS é foda. Como eu digo, sem JTAC não tem C-Réu, não tem A-10. Tanto é aquilo. Beleza. Bora lá. Só eu configurar um negócio assim, rapidinho aqui. Mapa. Mapa. Navegação. R2, 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 R2. Beleza. Bora lá. Vai demorar um pouquinho o vídeo, pessoal. É só disparar a minha senhora. Nós temos que deixar mais realista possível. Eu nem decolei, filho. Eu já comecei o vídeo aqui em cima para ver se a gente ganha alguns minutos. Frequência 133. Bora lá. Rádio 2 para mim, no caso. JTAC Dodge. 15 minutos. Badger, 1, 1. This is Ford. 1, 1, 1. Zulu Golf. Zero, two, three, seven, fifteen thousand. Armed with BGM-65EF. Time on station is zero. Bus 15. Available for tasking. What do you have for us? Vamos ver o que é que ele responde. F1. 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 Aqui ó, a mensagem do Brief, MSG, MSG, ela vai ficar piscando aqui no HUD, te informando que tem um Brief de coordenadas, então você não precisa anotar aquelas coordenadas. Espera aí, aí você vem para cá para o painel, é CAS, as coordenadas que ele passou aqui, ó, vem na página de Use, vai selecionar o painel aqui na frente, digita 1 que vai ser o primeiro T1, vai ser o seu primeiro T1, dá Enter, beleza, vai cair para essa página aqui ó, você vai sair daqui, tá vendo seus endpoint de navegação aqui ó, vai passando eles até ficar T1. Copiou? Ali é onde está seu alvo. É só pintar lá no solo ó, olha ele aqui ó. Vamos já ligar o armamento aqui, porque o Maverick gasta 3 minutos para carregar pessoal. relógio contando, 3 minutos. É lógico que eu voltei a dar uma acelerada aqui né. Vamos sair dessa página aqui. 3 minutos pessoal. Vamos voltar para essa. Espera aí que já já eu ligo o DMT lá. Só... Os pilotos automático também fizeram atualização aqui que eu não gostei, mas depois eu falo sobre isso, só apontar para o alvo lá. Vamos continuar aqui. Ó, tá até no ventinho ó. E o que mais? Nove linhas. Um minuto já foi. Bora lá. Estamos a 30 e pouco as milhas do alvo. Só ligar o piloto automático aqui. Já vai para... Já vai para 2 minutos. Vou dar uma acelerada aqui pessoal. Só ele... Ficar esperto ali. Quando ele... Quando ele... Completar 3 minutos... Ah não, meu Deus do céu. Desculpa aí pessoal. Desculpa aí. Você... Tá vendo? RDI aqui. A aeronave carregou já no ar aqui. Isso aqui é... Acontece quando você já está no ar. Não era para estar feito, mas fazer o que né? DCS World. Eu estou ligando o armamento agora viu? Mas ele gasta 3 minutos para alinhar ali. Mas como a aeronave já está no ar aqui... Sabe como é que é né? Os caras gostam de passar vergonha na gente. Bom, já que essa parte que já carregou... RDI... Só voltar para cá. Deixa eu dar uma acelerada ali. Espera aí. Só apontar para o rumo lá. Vai filho. Deixa eu virar. Aí, doeu? Doeu? Cara, é bobo. Espera aí pessoal. Dá uma acelerada aqui. É... Contra o mais Z. Ih, está torto que dói filho. �... Cofor... deliver apoio que é Valecuito... Ê, pilota automática agora tá cruel filho filho. Agora você tem que resetar ele... Você acredita, filho? Difícil, filho. Vamos dar queijo em queijo. Beleza. Deixa eu ligar o DMT aqui. DMT. Ali, as coordenadas do JTAC é justamente ali, ó. Vamos dar uma ampliação bem pequenininha, que é possível. 16 milhas até chegar ao alvo. Só perguntar se o nosso alvo é aquele ali mesmo. Espera aí. Beleza. Agora vamos selecionar o Maverick lá na tela da letra U. Você quer ver? Olha lá, ó. Pegou? IR, MV. Tá vendo a distância TGT aqui? Ele só trava mais ou menos em torno de 6. Então, TDC dá próximo disso. Depois que a caixinha fica quadriculada lá aqui no Rode, pode disparar. Como é o JTAC que tá nos passando o alvo, é confiável, viu? Pode atirar e esquecer. Como todo Maverick, né? Olha lá, ó. Travadinho, ó. É, coitado. Tá até dó desses caras. É assim que era pra ser a realidade da vida, né? Né, não é só efeito louco dando tiro aí, não. TDC, dá, ó. Travou. Olha lá, ó. Tá vendo o Rode? Uma caixinha dentro de outra caixinha. Aqui é assim, ó. Próximo de 6, pode atirar. Lá vai. E pode esquecer. Bora. Vamos caçar outra coisa pra fazer. Vamos ver o que o JTAC vai falar. Dá uma tremada aqui, né? Se bem que mais de uma, né? Ei, se réu. E que todo mundo sabe que o Maverick gasta um ano luz pra chegar no alvo. Ah, e aí? Tem mais alguma coisa pra nós? Ih, ai, ai. Pera aí, pessoal. Tem mais um alvo. Pegou ou não pegou? Fazer o quê, né? Vamos sair dessa página aqui pra ficar bonito. Tira esse tempo daqui. Olha lá, tem um na tela, né? Vamos colocar no W1 pra facilitar a vida de vocês. E se sai daqui. Vamos continuar com o rádio. Ele vai passar outras coordenadas. Não marca, não marca. Há o brief das coordenadas aqui, ó. MSG. Bora pra lá. C.A.S. Outras coordenadas. Agora vai ser o T2, né? Use. T2. Enter. Vai cair pra essa página aqui. Vamos sair da página de data. Vamos colocar T2 aqui nos A-Points. W1, W2, W3, W4, W5, T1, T2, que é o próximo alvo que ele nos passou. Vamos marcar lá no solo. Que distância que nós estamos? 13 milhas. Vamos voltar pra cá. Vamos já colocar o DMT lá. Assim que ele virar pra lá, o sensor já vai direto pra lá. Certo. Certo. Bora lá. Certo. Certo. É, tem que caçar um jeito de usar esse... Esse piloto automático é diferente. Agora você tem que resetar ali, filho. É uma das coisas que eu mais uso no Serreal é piloto automático. Você tem que ficar com as mãos ocupadas, filho. É coisa de fuzileiro mesmo esse trem aqui, filho. Nossa Senhora. Os caras gostam de complicar, filho. Olha lá. O sensor já foi pra lá. Alvo na mosca. Vamos perguntar a ele, né? Perguntar no Alphand, né? Nove linhas, né? 35, bravo, mice, 2, 5, 8, 6, 7, 4. Vamos perguntar mais uma vez, só pra gente não matar nenhum civil. Ok. Ok. Vamos colocar o Cage em Cage. Já tá. Beleza. Vamos selecionar o nosso Maverick lá no Rode. Letra O. Estamos próximo de 6. TDC down. Travado. Fogo, porque ele já falou que tá tudo ok. Maverick indo. Foi? Vamos dar uma trimada aqui, né? Porque teve trem lá naquela hora. Proz bem, pessoal. Lançando o Maverick no modo DMT. Só virar pra ali que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Pera aí. Voltei de dar uma pausa aqui. Não gosto, mas voltei. Pera aí. Vamos dar uma pausa aqui, só pra facilitar a vida de vocês. Vamos parar aqui. Beleza. Fica parado aí. Só esperar ele acertar o ovo lá. Só pra eu mostrar um negócio aqui. E aí, o que mais? Bem, na realidade da vida, era pra ser isso. Você tá num campo de batalha, alguém tem de local... É, alguém tem de falar pra você onde tá o alvo. E esse alguém é o JTAC, né? Beleza. Essa parte aí, todo mundo entendeu. É, só mostrar... Pera aí. Só ver um negócio lá embaixo. Aham. Tá ventando. Beleza. É, vamos supor. Vamos supor que você tem de... Reajustar o... O DMT aqui do alvo. Se você colocar o sensor como TV... Olha lá, ó. Ele fica mais suave, ó. Pegou? 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 Agora, se ele ficar como o INS, vai ser uma briga danada. Deixa eu ver se eu simulo aqui. Mapa. Aqui, ó. INS. Olha lá, viu? Ó. Ó. Você coloca como TV, ó. Fica que nem um... Pera aí, deixa eu colocar ele ali. Olha lá. Beleza. Como o TV, ele fica suave. Mas como o INS, que é o que ele tava travando lá no solo, ó. Você vai ter uma briga feia. Ha, ha. Vai ser uma briga feia mesmo. Mas tira de INS, que é o travamento onde colocou o sensor das coordenadas. E coloca como TV. Aí, ó. Dá pra deslocar ele de boa. Isso, se você precisar destravar o alvo. Como de destravar o seguinte, né? Às vezes, você tá... É um alvo só. Você olha lá. Opa, tem outro alvo do lado ali. Eu posso atirar? Não, cabeçudo. Você não pode atirar. O JTA, você não mandou você atirar naquele alvo ali? Ah, seu animal. Isso aqui é um campo de batalha, né? Campo de competição. Quem mata mais quem aqui, não. Se o JTA, você mandou você atirar só naquele ali, atira só naquele ali, ó. Deu pra pegar, é, pessoal? Então, usamos o AGM-65F. Pera aí. Usamos o AGM-65F para disparar dois. Dois Maverick, usando o DMT. Sem pod aqui. Vou fazer outro vídeo com pod, se bem que eu não acho necessário. O objetivo desse sensor é só pra você visualizar o alvo. Se eu colocar o JTA na história aqui, vai continuar a mesma coisa. Eu vou ver se eu faço o vídeo do AGM-65F. E depois eu vou ver o que eu faço com pod. Deu pra pegar aí, pessoal? Naquele esquema. Dá uma lida no manual. Não tem jeito não, pessoal. Já falei. Desce essa o outro, você tem de ler manual. É para isso que existem esses manuals aqui, ó. Esse aqui é o manual do Chuk. Todo mundo sabe onde achar ele. O cara se mata pra tentar ajudar nós. Pegou aí, pessoal? AGM-65F, aqui no mapa do Golfo Pérsico. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal, pessoal. Principalmente. Não esquece de compartilhar o vídeo. Aguarde aí. Vou ver se eu faço outro vídeo do Cirela. Valeu. Fui. 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 Obrigado.